Mas o que você precisa fazer antes de iniciar o preenchimento da sua declaração de imposto de renda? Quer saber deste importante detalhe? Vem comigo neste vídeo, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Quando começa a temporada de imposto de renda, é sempre assim. Tem uns apressadinhos que querem sair fazendo a declaração de imposto de renda. E muitas vezes acabam fazendo de forma equivocada, errando. E não estamos falando aqui de pessoas que estão fazendo para ter vantagem. As pessoas que emprestam para poder receber a sua restituição o quanto antes. Quem entrega primeiro tem a possibilidade de receber primeiro. Mas antes de entregar a declaração de imposto de renda, você precisa tomar alguns cuidados. Entre eles é ter todos os documentos. Eu recomendo que você tenha as vias impressas desses documentos. Pois muitas vezes ao declarar imposto de renda e olhar no computador ou no celular, você vai desviar o olhar e não consegue fazer uma conferência adequada. É importante que você tenha esses documentos impressos para que você possa conferir para primeiro lançar e depois conferir todos os valores que foram informados. Eu não sei se você sabe, mas tem um percentual considerável das declarações que cai na malha fina do imposto de renda por inversão de valores. Por exemplo, a pessoa vai digitar um rendimento lá e no final digita 459, quando na verdade seria um valor inverso desse não, 459. E sim, 495. Mas é muito comum esse tipo de inversão. Nas despesas e nos gastos também até centavos. Vai digitar 41, digita 14. Vai digitar 32, digita 23. É muito comum esse tipo de erro que podemos chamar de erro bobo na declaração de imposto de renda. Mas esse erro bobo na declaração de imposto de renda pode levar a sua declaração a cair na malha do imposto de renda. Isso significa dizer que você vai ter um baita de um trabalho e pode também ter um prejuízo no seu bolso. Então é importante que antes de sair correndo para fazer declaração, você tenha todos os documentos. Escolha um dia específico que você possa fazer, num ambiente tranquilo, onde você possa, após fazer a inclusão de todos os documentos, você possa fazer uma conferência antes de transmitir. Uma dica importante é que se você tem pressa para fazer a sua declaração de imposto de renda, deve levar em consideração que a pressa pode ser a inimiga da perfeição. É melhor você fazer com muita cautela do que você fazer apressado e cair na malha fina do imposto de renda e ter um baita de um trabalhão. Agora comenta aqui o que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.